No canal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, meus amigos, Felipe e Gabriel Aventuras, né? Quero mandar um abraço carinhoso pra cada um de vocês, nossos amigos aí do canal. Aí eu tô aqui com a minha esposa aqui, ó. Oi, gente. Aí tá minha princesinha, Gabriele. Oi, gente. A gente tá aqui almoçando, pessoal. A gente tá aqui em Brasília, né? Aí, meus amigos. Pra vocês verem, ó. A gente tá aqui em Brasília, vim trazer minha esposa, né? Pra fazer a consulta dela, né? Pra ver se a gente consegue recuperar a visão dela, né, meus amigos? Do olho dela. Como vocês sabem, né? Ela perdeu uma parte da visão, né? De um olho. Aí a gente tá fazendo acompanhamento médico dela pra ver se consegue, né? Se a gente consegue recuperar a visão do olho dela, né, meus amigos? Aí eu peço aí a oração de cada um de vocês aí pra que Deus, né? Que Deus abençoar pra que ela possa tá conseguindo recuperar a visão dela, né, meus amigos? Porque ultimamente ela não quer muito aparecer assim nos vídeos, né? Ela desanimou um pouco, né? Por causa dessa visão dela. Que ela não tá se sentindo legal, né? Aparecer assim. E até às vezes, né? Fica um pouco triste, né? Depois disso que aconteceu com ela. Que ela perdeu a visão. Então, como vocês sabem, né, meus amigos? Ela teve um problema de neurisma, né? Ela fez um cirurgia na cabeça, né, meus amigos? E ficou essa sequela, né? Nela perdeu uma visão de um olho, né? Aí nós estamos aqui em Brasília, né? Aí estamos numa clínica aqui, ó. Aí tá a clínica aqui na frente aqui, meu amigo. A gente veio aqui pra... Pra tá fazendo um exame nela, né? Pra ver se a gente consegue recuperar a visão dela. Aí a gente parou aqui no restaurantezinho, né? Já é três e pouco da tarde já. A gente parou pra comer alguma coisinha, né? Eu e a minha esposa, né? Minha princesinha. Aí eu tô gravando esse vídeo pra vocês verem, né, meus amigos? E pra gente tá mandando mais um abraço aí pra cada um de vocês. E pedir a força, o apoio de cada um de vocês, tá bom, meus amigos? Do canal. E... Queria pedir também a cada um de vocês aí que não são inscritos no canal ainda. Que vocês possam estar se inscrevendo, né, meus amigos? E... Dando uma olhadinha no conteúdo da gente. E deixando o like, né, pra gente também. Pra tá ajudando o canal da gente, tá bom, meus amigos? E... De vocês, nossos queridos amigos que são inscritos no canal. Queria muito pedir a cada um de vocês aí. Que vocês possam estar divulgando o trabalho da gente, tá bom, meus amigos? Para que a gente... O canal da gente possa estar crescendo, né, meus amigos? E para que a gente possa estar levando os melhores conteúdos pra cada um de vocês, tá bom, meus amigos? E é isso aí, meus amigos. Olha o tempo aqui, como é que tá em Brasília, ó. O sol tá bastante forte. Olha, meus amigos, ó. Como é que tá, ó. Aqui é em Brasília. A gente não mora aqui, pessoal, meus amigos. A gente não mora aqui em Brasília. A gente mora no Goiás, né? Aí, de onde a gente mora pra cá, é 80 quilômetros, né? A gente paga 15 reais de passagem pra vir e 15 reais pra voltar, né? Porque a maioria das coisas que a gente precisa, a gente acha só aqui em Brasília, né? Como é os médicos, né? O hospital, né? Que atende a gente um pouco melhor. Né? A gente acha aqui em Brasília. Aí sempre a gente tem que tá vindo aqui, né, meus amigos? Pra... Aqui em Brasília pra tá fazendo os acompanhamentos médicos, né? Da minha esposa. E é isso aí, meus amigos. Eu queria mandar um abraço mais uma vez aí pra cada um dos nossos amigos. Dos nossos inscritos do canal, tá bom, meus amigos? E é isso aí. Eu queria pedir pra cada um de vocês que não desista da gente, né? Que com fé em Deus a gente vai chegar lá, tá bom, meus amigos? E compartilha, gente. Compartilha muito aí os conteúdos da gente, o canal da gente. Pra que outras pessoas possam tá vendo o conteúdo, né? E se inscrevendo. Porque com fé em Deus ainda, esse mês ainda, a gente vai conseguir o 100 inscritos, né? Porque a gente já fica bastante satisfeito, né? Tendo ao menos 100 inscritos. Que é sinal que você está gostando do conteúdo da gente, tá bom? E é isso aí, meus amigos. Fica todo mundo com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, meus amigos. Abençoe a família de cada um de vocês, tá bom? E não desanime, meus amigos. Tudo que vocês, assim, precisa conquistar na vida de vocês, vão à luta. Não desanima. Não desista. Faça igual a gente, né? Porque com Deus a gente vence qualquer obstáculo e qualquer barreira, meus amigos. E eu queria pedir a cada um, mais uma vez, que não é inscrito no canal, que possa estar se inscrevendo. E deixe seu joinha, tá bom, minha gente? Faça parte da nossa família. Esse é o nosso canal Felipe Gabriel Aventuras. E pra ficar melhor, só falta você. Fui! 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 Fui!